E aí galera, só dar uma explicaçãozinha antes Nós estamos fazendo aqui o primeiro best trick da Paranoid, gente Porque nós vamos abrir a loja aqui do lado Bem aqui na frente, do lado da pista Bom demais, estava precisando de uma lojinha aqui para a pista Vou jogar aqui, representativamente, essa rodinha Quem pegar, vem aqui e troca pela camisa da Hustler A Hustler que patrocina a gente, apoia sempre nos eventos Demorou? Se eu jogar a camisa, eu sei que vocês vão destruir ela Então eu vou jogar uma rodinha, quem pegar, vem cá e troca pela premiação Lembrando que nós vamos jogar vários, vários, vários brindes ainda hoje Vários Fora a premiação dos eventos Já é? É um! É dois! E aí Agora e aí I'm a revolving door I've seen it all before I will begin again But I can't start until I've seen the end I took a look around I believe in Henry Down The treasures that we found When we were brand new Now that we're old and worn A little ripped and torn One day we'll be reborn One day I will meet you right back Yeah, once again Wait, stop me so I can begin And over and, and over and, and over and I'm so good No, it's all done, guys I'm going to get a bonnet Outro 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 Era brincadeira gente, agora pode devolver os negócios. Mentira. Pegou? Ah, mentira. Peralda. O que que deu aqui? Peralda aí? Pegou mesmo? Tô, tô. Tô, tô. Tchau. Agora a gente vai fazer um best-trick aqui no caminho. Mas vale tudo que é o cano. Essa daqui tem rias, degraus, pra remover. Pular da árvore. Pede o que você quiser, hein? Mata. Não, não. Pra que não tá valendo ainda não, viu Neno? Posso andar? Ô, 20 minutos, valendo aí, ó. Tu é? Tá vazando a house. Ah! Valeu. Então vai nessa porra aí, ó. O Neno tá puxando, hein? Vamos ver como vai ser. Ó! Tchau! 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 And over and I'm so good And over and And over and And over and I'm so good And over and And over and And over and I'm so good Vou jogar essa roda aqui de novo em esquemas Balei na roda? Balei na roda Eu vou jogar na árvore Eu vou jogar na árvore É O que eu tô aqui? Eu tô matando Boa Tá quieta Fala Seguinte ó O cara que chavou aí ó Eu não tava né Vão me perguntar quem que sabe na borra daqui de novo Quem me ganhou O cara que chavou aí ó O que é isso aí? Olha! Está no espone! Cadê ele? Que cubano, meu brother! Está aí, mano! Está aí, ó! Estamos juntos, valeu! Então... Aí, ó! Valeu, galera! Então, McValer, Flip Fit, ficar no redondo, manda o Felipe lá, mano! Obrigadão, valeu, galera do Paranoides aí! Pelo evento, isso aí só fortalecendo o skate, mano! Está aí, mano! Estamos juntos, estamos juntos! Obrigadão! Então tá, vou dar esse shape aqui, então, agora, aí, ó! Menina que chavou, o que eu te roda! Fala aí, fala aí! Está aí, Bruno? Alergada! Correu lá, isso aí, mano! Apresentou aí, ó! A menina aí, ó! Que está aí sentada aí, ó! Onda que seja de paragem! É isso aí, galera! Valeu! Tamo aí! Sempre que rolar esse evento aí, a gente vai dar ideia lá no FaceTime, é só colar pra contar no FaceTime! A loja ali do lado, se você comprar uma peça aí, ó! Fora por debaixo, um shape, uma roda, tem tudo lá, mano! Só colar! Valeu!